tira tira aí pra galera não é de boa a dizer que essa orelha tem algo de errado e isso aí isso aí é depois de quatro cirurgia né que eu fiquei sabendo eu fiz uma aí a orelha abriu a asa abriu ficou igual o pipa ficou uma aberta a outra fechada eu fiz a cirurgia né aí tipo agora vai as coisas o pessoal do tribunal me ajudar a conseguir essa cirurgia eu consegui mas era mais aberto que isso aí? pô te mostrar uma foto não tem condição não tá de brincadeira tá de sacanagem não para de brincadeira pô aí tu já tá de brincadeira tá de sacanagem não tem tem é sério sacanagem eu vou mostrar aqui pro pessoal de casa e pra você arre pô não é aqui parecia duas havaianas aí não é tu não pô parecia duas havaianas aqui do lado do rosto hein então justamente aí eu fiz a cirurgia aí eu agora vai o reinaldo janequim que habita em mim vai sair desse corpo agora e vai ficar de vez agora vai aí fiz a cirurgia lá tudo perfeito fiz o pós-operatório fiquei cuidando tudo certinho que tem que dormir com a faixa e tal essas coisas aí fiquei lá de boa tal sete dias você tira começa a lavar as orelhas porque corta uma cirurgia bem complicada aí de boa a orelha no lugar assim e tal elas começam tipo assim eles deixam bem fechada quase é colada mesmo entendeu até o sonho realizado aí não mas aí no começo eu me senti estranho eu até me arrependi quando eu tirei a faixa eu me arrependi eu falei mano que que eu fiz da mesma eu falei não não queria assim não sem orelha não era assim não colada desse jeito orelha para ser aquele desenho que menino faz criança faz orelha daquele jeito aí eu não quero assim não me arrependi ó corta de novo solta minha esposa olhou assim falou nossa foi por isso que eu me apaixonei não não tem uma aula aí é que o cara se arrepende aí eu lembrei da música do sorriso maroto de 2008 essas música lá deu 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 nossa modelo sim tinha que acabar deu deu tô mulher ia terminar com tu não ela comer assim eu falei nossa é uma pessoa que eu mais amo nessa vida meu Deus não acredito não acredito aí tirei fiquei aí eles explicaram aí quando você tirar a faixa você vai se sentir estranho tipo as orelhas vai voltar um pouco, tipo assim, porque a intenção é essa, né? Tu não falou pra ele, não? Estranho, eu me senti a vida inteira, né? Não, tipo assim... Ah, tá em Portugal esse meu brother, Natan, um abraço, Natan, tamo junto, moleque, ó, um abraço aí pra galera que tá em Portugal, tem outros amigos lá, um abraço, vamos continuar aqui o papo, te amo, tamo junto. Pronto. Aí, é isso, aí eu tirei e aí eu fiquei, pô, orelha ficou muito colada, aí com o tempo começou a voltar, né? Aí, essa da direita ela ficou legalzinha, e a da esquerda começou a abrir mais um pouco. Aí, como eu entendi que o médico falou assim, não, ela vai abrir, mas é normal. Aí a galera, oxe, tu tá todo do peito, a orelha, um do lado é aberto e o outro tá no lugar. Tá igual pipa. Aham. Aí, ó, os caras falam, pô, se rodar, tu é igual um pião, tu vai... Se bater o vinho desse lado aí tu já gira. Aí eu falei, não, pô, o médico explicou, tal, que vai ficar assim, vai abrir mais um pouco. Aí os caras, hoje, tá voltando, é normal. Aí eu fui uma pelada. A pelada é lá, aí os caras falaram, oxe, tu tá com a orelha torta, um aberto, eu tô beijado. Aí, aí, tipo, aí deu, foi mais um motivo pros caras me zoar, pelo menos as duas. Pelo menos as duas, as que eram abertas. As duas eram certinhas, pelo menos, né? Pelo menos as duas eram certas, aí ficou só um, aí a outra errada. Aí os caras me zoaram, eu, porra, que eu vou fazer da minha vida? Aí lá vai eu. Tem que ir lá na garantia. Tem que ir lá na garantia. Os caras falaram, não, isso aí, ele comprou uma peça original e outra malda. Outra paralela, assim. Essa peça aí que tá só tem paralela é outra original, tipo, os caras voaram, pegaram, tipo. Aí no começo eu fiquei meio assim, o cara fez a cirurgia pra não ser zoado mais e a cirurgia foi motivo de... Aí eu pensei nisso, aí os caras, não, pô. Isso aí é de... Isso aí é... Pode dar uma cara. Isso aí é de boa, pô. É só ir no lanterneiro bom aí, pedir pro cara me fazer, tá de boa. Dá uma recaixa e tá... Aí lá vai eu. Aí pedi lá, pedi no trabalho lá pra mim ir lá, resolver, fui lá onde eu fiz a cirurgia, eu conversei pro pessoal, aí expliquei minha situação, aí ele falou, não, tipo assim, quanto tempo você notou que isso aí voltou? Eu falei, não, já tem mais de um mês que eu espero a outra abrir igual. Aí ela falou, não... Aí ela falou, não... Aí ela falou, não, tu já passou do prazo, meu filho. Isso aí passou... Não, ela falou, passou do prazo, assim, da orelha voltar, normal, né? Que ela disse que é no máximo... Que abriam um pouco. Que ficam normal, as duas abrem mais um pouco. Aí eu, pois é, aí ela começou a olhar a orelha, consultar, ela, pô, essa aqui ficou perfeitinha, né? Já a outra... Aí... Aí eu falei, não, é por isso que eu tô aqui. Aí ela falou assim, não, vamos organizar essa cirurgia o mais rápido possível. Vamos organizar, tem que ser o mais rápido possível, porque aí deve ter acontecido algum erro. Pra acontecer, não é pra ser assim. Ela falou, pô, pô, pode organizar. Agora que tu falou o que é erro, o que assumiu o que é erro, pode organizar. Eu quero, eu quero. Semana que vem, se for possível. Aí eu conversei até com a médica principal, que era chefe... Foi particular essa cirurgia? Não, não, foi no... Foi no... Na HUB. Veterinário. É o universitário. Aí... Veterinário. Tu tá atirando, né? Apesar de ser um pitbull bonitão, com a orelha cortada. Né não? É isso aí. Aí ela falou, não, semana que vem já vamos organizar. Aí pra tu ver, mano, como as coisas acontecem. Aí fui, tá? Pois é, tipo, antes de você... Tem que chegar uma hora antes, é um monte de coisa chata, muito chata. Aí lá vai eu, senti febre, febre alta no dia da cirurgia. Foi bem no tempo que o Covid estourou. Aí você senti febre alta e tal. Falei, mano, se eu cancelar essa cirurgia hoje, só Deus sabe quando é que eu vou fazer de novo. Fui. Fui lá. Aí, tipo, eles medem tua temperatura. Foi no tempo que medir a temperatura e tudo. Aí eles mediram minha temperatura. O que é que eu fiz? Quando o cara veio, me iou, tava com febre muito alta. Eu tava me tremendo dentro do carro, indo pra fazer a cirurgia. E não pode. Me tremendo de febre. Aí, quando eu cheguei lá, o cara foi medir minha coisa. Se ele pegasse a temperatura muito alta, ele ia mandar voltar. Ou internar por causa do Covid. Aí o que eu fiz? Deu palma da mão pro cara. O cara só coisou a palma da mão aqui. Que é essa parte aqui, né? Que se fosse aqui, tinha me lascado. Ou no pescoço. Aí eu fiz assim. Ele foi e ficou de boa. Não deu nada. Cheguei lá, tava me tremendo. Aí teve uma cirurgia primeiro. Fiquei me tremendo de febre. Aí o que que eu falei? Eu não. Isso aí eu fui até arrumei o mesmo. Assim, eu assumo que foi arrumei. Eu falei. Fui negligente. Aí eu falei. Não, vou dizer que eu comecei a sentir febre durante a cirurgia. Aí cheguei, eles começaram a mexer em mim lá. Começaram a cortar, fazer as coisas. Eu já tenho ar-condicionado. Aí eu comecei. Já com ar-condicionado, já tava quase me matando. De tanto frio, eu comecei a me tremer. Eu falei. Gente, eu não tô normal não. Não tô bem não. Aí o pessoal, o que foi? O que foi? Eu não tô com febre aí. Pegaram o negócio de medir temperatura em mim. Porra, febre alta. Quase 40 de temperatura aí. Não, ele tá bem. Vamos dar um negócio aqui na veia dele. Aí botaram lá, de pirona lá. Aí eu fui me acalmando mais um pouco. Mas mesmo assim, eu ainda tava com frio. Não, você começou a sentir. Já veio de casa assim. Eu não. Comecei a sentir agora. Doutora Júlia veio, chegou e falou assim. Não, tem alguma coisa dando errado aí. Esse menino pode morrer aqui, gente. Porque, tipo, não pode fazer cirurgia assim. Já tinha feito. Aí tu se arrependeu de novo já. Falei, eita, pô. Ela falou que eu posso morrer. Não. Tipo assim, já tinha terminado a cirurgia. Aí se eu falei. Ah, se eu morrer aqui, pelo menos a cirurgia foi concluída com sucesso. Pelo menos. Pelo menos a honra. Eu vou ficar bonitinho. A honra. Tem a honra. Lá no caixão tinha que ficar bonitinho. E as oreiras no lugar. Pelo menos. Aí, antes de mim, pode até morrer aqui. Vamos botar ele na sala. Já tinha terminado a cirurgia. Fiquei na sala lá dela de pirona. E fizeram um monte de perguntas lá. Perto. Por causa do Covid. Foi bem quando explodiu. Ah, tá com paladar. Tá sentindo o gosto das coisas. Tá sentindo o cheiro. Não sei o quê. Não. Tu não falou assim. Minha senhora. Eu vim aqui foi pra reparar a orelha. Não tem negócio. Não, mas é por causa da febre alta que eu dei, né? E, tipo, teve o risco. Tinha os sintomas, né? Tinha os sintomas, né? Tipo, aí ele falou. Ah, vamos. Aí eu ouvi ela falando assim pras meninas lá. Vamos internar ele. Vamos procurar algum centro disponível aqui no interno. Vamos procurar algum lugar pra colocar algum hospital disponível pra colocar ele. Tava lotado os hospitais com Covid. Aí eu, na minha cabeça, mano, nem sei se é Covid. Vai que é só uma febre. Eu vou ficar lá. Eu vou lá e pego o Covid. Você é? Aí, me botaram lá na sala. Aí chegou a moça. Ah, vou ter que conversar contigo. Aí eu, eu digo. Ah, você tem uma febre que tá muito alta. Não tá passando. Você ainda tá com febre. A gente vai te internar. Aí eu falei. Internar? Eu vou sair daqui. Aí ela falou. Não, se você sair daqui, vai dar uma boa coisa. E pra você sair daqui, você tem que assinar um documento aqui. Um papel dizendo que o hospital já não é mais responsável por você. Eu falei. Pois eu assino esse papel. Eu quero ir embora. Tu vai me colocar no lugar pra me pegar Covid? Sendo que eu não tô? Eu só tô com febre. Aí ela. Eu vou pegar o papel lá. Você assina. Aí chamou a doutora Júlia. Aí o pessoal tentaram me convencer pra me ficar internado. E ficar um monte de coisa. Já tinha achado o hospital. Eu falei. Não, eu vou ficar não. Eu vou embora. Aí peguei e tirei o negócio da velha. Que você fica com soro. Tirei o negócio do soro. Aí assineu. Todo mundo ficou chateado comigo. Tirei o negócio do soro. Assinei o papel e meti o pé. Cheguei em casa. Bonzinho. Do hospital pra casa. Assim que eu cheguei na porta de casa, eu já tava 100%. Às vezes era o medo da cirurgia dar errado. Não, não era o medo da cirurgia não. Não é nem questão do medo não. Porque eu saí de casa já com febre. Febre alta. Por que tu não ligou no hospital e falou assim. Eu tô bem aqui já. Aqui já. Eu tô normal. E eu passei no veterinário ali. Me deu uma... Aí foi, tipo, fiquei de boa. Aí começou a ficar igual a outra, as orelhas, né? Aí tipo, aí poderia jogar a bola só um mês depois. Depois de um mês que você pode jogar a bola. Eu joguei bola lá, dando aqueles tapas de qualidade maravilhosa. A bola vinha no peito e eu saía da bola. Vai que pega na minha orelhinha, mas maravilhosa. Minha orelhinha bonitinha. O cara já vem me marcar, eu já levanto o cotovelo. Ah, tu tá jogando na... Tô me protegendo. Tô me protegendo. Minhas orelhas aqui é meu tesouro, filho. Sabe quanto é uma cirurgia dessa? Mais de 10 mil reais. É mesmo? É? É sério. Só pra dar essa coladinha... É só pra dar essa coladinha, as pessoas te abrem todas, velho. Porque aqui tu não deu um picotezinho de super bonde aqui atrás? Ah, eu acho que eu não tentei na minha infância, não, é? Tu acha que eu nunca tentei? Tu tentou? Claro que eu tentei. Deu certo, não? Hã? Deu certo, tu vai queimar a pele. Tu vai queimar a pele, vai te prejudicar a tua saúde e tua pele. É, é. Aí, viu? Pô, isso aí já fica o conselho pra galerinha aí. E por que tu não pegou um preguinho assim, pequeno assim, e mandou alguém bater? Esse bicho é doido. Mas vai que tem um negócio dentro do prego. Vai que tem uma bactéria no prego e tu é doido e eu morro. É, só um pouquinho, moço. Botar o prego todo não. Aí morreu um patrimônio de Brasil. Ah, é. Só um preguinho aí pra só pensar que é um... Ixi, é um pince e tal. E aí? Essa aí, cara. Mas o importante é hoje que eu tô bonito aí, ó. É isso aí, ó. Dá um close nessa joia. Dá um close aí, pai. Eu pensei que essa orelha aí tava normal, mas já fez cirurgia depois daí? É, os caras falaram, não, tiraram só meio quilo de bistec. Era pra terminar demais.